Bem pessoal, então, bem-vindos a mais um vídeo, como vocês já repararam, fiquei muito tempo sem postar nada e vou voltar a postar agora. Bem, eu, como vocês sabem, o canal era virado mais para musculação e culturismo. Vou continuar a fazer conteúdos de musculação, mas já não pretendo competir no culturismo, pelo menos por enquanto. Agora, comecei a treinar moita e MMA, pretendo lutar, não tenho data ainda, mas em breve vou-vos deixar à par da situação. Bem, aqui estou a preparar a minha refeição, que eu que estou a cuidar da minha dieta e do meu treino de força. Quem está a cuidar do meu treino técnico em relação à luta é o André, de MMA, MMA e Muay Thai, Vina de Castelo. Depois eu vou deixar o link do Instagram na descrição para vocês seguirem. Então, primeira refeição eu faço três ovos, três fatias de pão com manteiga e um café. A nível de suplementação, não tenho usado nada demais, apenas multivitamínico, ômega 3 e termogénicos. Ah, e proteína, que é o essencial, não pode falhar. E em termos de alimentação, basicamente é isso, tenho feito de 4 a 5 refeições por dia, a dieta não é muito restrita, até porque não estou preocupado em ficar seco ao extremo, nem ganhar muita massa muscular, estou mais preocupado com a performance. E é isso, continuem a assistir o vídeo, subscrevam, põem o like para o YouTube saber que gostam do conteúdo. Vá, abo. 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 Se inscreva no canal. 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 Se formos a fazer uma comparação de um atleta de combate e um atleta de culturismo, não é muito diferente relativamente à fase de off do atleta de culturismo. Basicamente é manter as calorias relativamente altas, por causa do gasto calórico que é muito grande. Quando falamos em parte de pré-competição, seja no culturismo, seja nas lutas, tem que se ter mais cuidado com o peso, por causa do adversário. Então a categoria de luta que se vai lutar, se for até 60 quilos, por exemplo, não posso ir para as pesagens com 62 que já não luto. Ou então se for para lutar, dependendo de algumas federações, tem que se pagar a multa. Já no culturismo, já no culturismo, temos que ir com o menor número de massa gorda possível. Por isso as dietas são bastante semelhantes relativamente ao cut e ao off também. Mas em relação ao culturismo, nós temos que ir o mais checos possíveis e em relação às lutas, nós temos que ir com a energia, porque senão o nosso adversário vai ter vantagem sobre nós. Fazemos em ambas as modalidades, faz o corte d'água, mas isso depende muito da altura da pesagem, como é que o atleta vai estar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E ative o sininho.